Eu não sei se o que anunciaram para vocês lá, né, falaram que ia ser classe em conjunto hoje, lá na abertura, alguém falou alguma coisa? Programação, tá certo. Na verdade, até aqui tá começando falando o que são gerações, a gente vai falar hoje um pouco sobre as redes sociais, né, na internet, principalmente sobre algumas questões que têm sido levantadas sobre os resultados da vida nas redes sociais, e a gente tem que pensar isso, é claro, em relação à palavra de Deus, é esse o nosso foco aqui. E para começar isso, a gente tá começando a falar sobre o que são gerações só para explicar alguns princípios do que está acontecendo com as novas gerações, a comparação com algumas gerações, tá. Eu, alguns slides, ou muitos slides, eu posso acabar passando correndo um pouco, porque eu queria focar em alguns pontos que eu, tem muitos slides aqui, né, acho que tem uns 50 slides, não vai dar tempo da gente passar 50 slides, isso em questão de conversar alguns pontos, tá, mas tem alguns pontos importantes para a gente entender aqui, o que que tá falando que são gerações, né. O conceito de geração engloba o conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico, e a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, as diferentes gerações. Isso aqui são terminologias americanas, né, usadas sobre as gerações, esses, geração dos baby boomers, geração X, Y e Z, né, que seria aqui talvez o seu avô, o seu pai, você, seu filho, depende aí de onde você se coloca. E o que acontece, por que tá sendo falado sobre isso? Cada geração, ela teve uma educação, um estilo de vida e uma expectativa de vida diferente. E pra gente entender o que tá acontecendo com os jovens hoje, é importante a gente entender isso, isso é resultado do que são pesquisas na área de sociologia, na área de psicologia, o que tem sido dado, e a gente vai ter algumas reflexões em cima disso, tá. Baby boomers, nascidos entre 46 e 64, né. Se você nasceu por volta dessa época, você é o dessa geração chamada baby boomers, né. É que boomers, baby boomers são as crianças que dão uma explosão de crianças e com uma visão, assim, diferente do mundo, tá. Mas a gente vai chegar lá. A geração baby boomers, geração muito disciplinada, tinha muito respeito por toda a família e pelos pais, né. Ficava na mesma empresa por muito tempo, aquele cara que fazia a carreira inteira na empresa. Acreditam no poder da hierarquia, seguem a risca políticas corporativas. Então esse daí é o certinho, tá. É o quadradão que alguns vão falar hoje, né. Mas o que? Tinha respeito pelos pais, igual como eu já falei aqui pra minha família, pra hora que eu acordava, tinha que falar, bença mãe, bença pai, tinha que cumprimentar os mais idosos, respeito aos mais idosos e tudo. E hierarquia, ficar na mesma empresa, igual alguns colegas meus, tipo, o... Não sei quem conhece aqui, o Paulo Ortiz, né. Ele continua na Malha, ele começou na Malha, tipo, com 14 anos de idade. Como, tipo, como patrulheiro, se fosse, né. Ele era de São Paulo. Tá até hoje, mais de 20 anos na mesma empresa. Então, essa diferença que hoje em dia você fica dois anos numa empresa e fala, nossa, eu tô muito tempo aqui, né, eu vou ter que mudar. Eu tô em RIC também, e hoje em RIC. Ah, tá. Eu tô mais de 20 anos. Na mesma empresa. Então, você tem essas, né. Geração X, nascido entre os anos 65 e 79. Por exemplo, eu entro aí na geração X, sou de 72. Aí você se localiza onde você tá, né. E essa geração X? Geração teve contato com inovações tecnológicas, assistiu o surgimento do videocassete, né. Vamos lá, né. Sessão na Fitalina. Do computador pessoal, internet, outras novidades, começam a prosperar na sua juventude e continuam com um ótimo, com um ritmo acelerado nos dias atuais. Geração com maior preparo acadêmico e experiência internacional, em comparação com a nova geração. Entrou no mercado rompendo com atitudes rígidas, exigindo maior flexibilidade, menos hierarquia. Já existe um questionamento com a geração anterior. Geração rica em empreendedores. Então, você tem essa mudança de gerações. A geração Y, nascida entre as décadas de 80 e 90. Que aí você já tem os jovens aí, né. Talvez os jovens aqui se identificam nessa geração, né. Acompanharam a revolução tecnológica quando adolescentes. Tem dificuldades em imaginar um mundo sem computador e internet. Você consegue imaginar um mundo sem computador e internet? Tem gente da geração, que eu não vou mencionar, mas não consegue mais imaginar, né. Né, Conceição? Como é que a gente imagina o mundo, né. A gente imaginar como é que a gente tinha que mandar carta. Eu lembro uma vez minha mãe falando, por que você não escreve uma carta para o seu pai, né. Ficou marcado na minha cabeça isso. Eu tinha lá uns 10 anos de idade. Meu pai morava aqui em Limeira, eu morava em Andradina. E ela falou de escrever uma carta, né. Sem imaginar isso hoje. Você escrever, olá, tudo bem? Como é que você está? Daqui duas semanas chega para a pessoa. Daqui um mês chega a resposta dela, né. Tem dificuldade em imaginar o mundo sem computador e internet. É mais individualista, quer autonomia e não aceita facilmente uma rígida estrutura hierárquica. Até a gente das gerações anteriores fomos contaminados por isso. Esse que é o problema. Mas você imagina quem nasceu com essa visão de mundo. Essa que... Aí os conflitos começam a surgir, tá. Então, são flexíveis individualistas, competitivos, acostumados a fazer escolhas, se faz questão de produzir conteúdo, não apenas recebê-lo pronto. Então, você tem toda essa visão diferente. Adquirir uma atitude questionadora, que acaba colidindo com o modelo tradicional de hierarquia. Trabalhar na mesma empresa por muitos anos não faz parte dos seus planos, né. Não faz parte dessa nova geração. Então, você vê essa diferença de visão entre as gerações. E aí você vai ver os conflitos que elas vão trazendo, o que vai acontecendo. Aí, geração Z nascidos a partir de meados dos anos 90, tá. Que são aí, vamos supor lá, quem nasceu depois de 95. É claro que a coisa não é rígida, né. Eles estão colocando... Até falou a geração anterior entre 80 e 90, mas você tem aí já uma sobreposição. que são as crianças, os adolescentes agora, né, que você vai ter... Eles vão ter uma outra visão. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z. Você tem uma ideia, por exemplo, para esse pessoal da geração Z, e-mail é uma coisa retrógrada para eles. Tá. E-mail é uma coisa do passado, de certa forma. Já há muitos anos, você tem uma ideia, dentro da Google, eles têm um grupo de profissionais que tentam trabalhar sem o uso do e-mail. Já faz anos que eles fazem isso. Como a gente conseguiria... Eles formaram um grupo fechado. Como nós conseguimos trabalhar dentro da empresa, na corporação, sem o uso de e-mail. Eles estão estudando isso. Como não utilizar e-mail. Mas o e-mail está meio sedimentado, né. Você manda mensagem, mas uma coisa formal, você tem que mandar e-mail. Então, isso daí é a coisa que a nova geração já questiona. Mas por que tem que mandar e-mail? Te manda uma mensagem no Facebook. Talvez eles não tenham essa noção, mas espera um pouquinho. O Facebook... Oi? Acho que é uma forma de... Fora da geração. Exatamente. Eles não pensam, tipo, não, mas é um documento. O Facebook é uma plataforma particular. Você não sabe que o e-mail é propriedade sua. Está no seu domínio. O Facebook é do Facebook. Se eles fecharem, se acabar e tudo. O seu e-mail está numa hospedagem com o arroba, o nome da sua empresa. É sua propriedade. Você tem maior controle. Às vezes eles não têm noção disso. Seu mundo, desde a infância, sempre esteve conectado à tecnologia e à internet. E a questão até que foi falar aqui, o ritmo. Esse ritmo imediatista. Isso que é importante a gente entender aqui. Isso vai moldando a visão de mundo deles. E até quando você fala para essa geração, para quem você fala assim, não, você espera. Eu falo, mas o que é espera? Eu não conheço espera. Isso não está no meu vocabulário. E aí quando você está na igreja e você fala assim, não, agora a gente vai ter um momento de oração silenciosa e você vai relaxar agora e você vai se colocar em conexão com Deus. Mas o que eu vou fazer aqui quieto, parado, de olho fechado? O que eu faço? Eu só sei ficar de olho aberto na frente de uma tela. Então, você começa a ter os conflitos, né? Ela pode não ter experiência profissional no mercado de trabalho por conta de pouca idade. Então, essa geração ainda não tem isso, né? Só que vai crescer uma geração que ela vai questionar totalmente a hierarquia. E isso que você vê em muitos jovens, né? Às vezes você vê o pessoal, ah, eu deixei a empresa, o cara fica dando ordem para mim. Eu ouvi já um rapaz falar, ele largou do serviço da empresa porque ele não aguentava o gerente ficar dando ordem para ele. Então, você vê, né, a visão demonstra que vão ter comportamentos diferentes no mercado de trabalho. Conhecidos como individualistas poderão ter muitas dificuldades em trabalhar em equipe. Essa geração precisará aprender tanto o trabalho em equipe como o exercício da paciência. Então, é, impaciente, imediatista, individualista. Então, a dificuldade de trabalhar em equipe, a dificuldade de cooperação, a dificuldade de interação, né? Estão sempre sintonizados com o mundo por meio de recursos móveis e não apenas por um computador de mesa. As gerações no mercado de trabalho. O convívio dessas gerações que valorizam argumentos diferentes para as decisões de um mesmo problema. Ou situação cria disputas. Se, por um lado, a diversidade pode gerar conflitos em função da visão e percepção diferenciada dos objetivos, de outro, é inegável que essa convivência pode gerar bons frutos. Então, a palavra desse Euclides Colombo. Veja que a gente está falando de uma coisa, você vê que muita definição aqui está falando de mercado, uma visão até corporativista. A gente está aplicando aqui, a gente quer pegar esses dados, que esses estudos estão mais ligados à parte corporativista, econômica de trabalho, e ver as implicações disso aqui, na igreja, na vida religiosa, que é isso que a gente quer aplicar aqui, tá? Então, a gente está falando, vendo muito mercado de trabalho, a gente está vendo o que o mundo está identificando dessa questão social e psicológica, e a gente quer identificar o que traz isso para dentro da igreja. As gerações do mercado de trabalho, os mais experientes não sabem tudo, esses podem observar e aprender muito com a capacidade dos jovens de adaptar-se, ou ousar e reinventar-se a cada momento. Então, às vezes começam alguns conflitos, porque você pode ter aquele cara da geração, o Baby Boomer, ou da geração X, ele fala, eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu sei o que está acontecendo, eu sempre estive aqui, então, você que é novinho da geração Y, você fica quieto, fica na sua e você aprende comigo, e você vai começar a ter os conflitos, o da geração Y falou assim, você é um velho retrógrado, passado, você não sabe nada, você é lerdo, eu que sou o cara, e você vai começar a ter os conflitos, e de novo, você acaba tendo os conflitos, às vezes, dentro da igreja, o presbítero, o pastor, eles são meio lerdinho, meio retrógrado, você tem uma visão meio quadrada da vida, não é assim não, não tem nada a ver a gente fazer isso, está tudo certo, e você começa a ter essas coisas. geração Y e Z, ouvir mais, os mais novos precisam aprender a se submeter à hierarquia, e acabam não ouvindo os mais velhos, não é questão de ser submisso, mas de ouvir para aprender, e aí que a gente começa a ter esses conflitos, temos visitas hoje na nossa classe, desde que ele não faça o número 2 de ninguém, está tudo bem. Então, o que acontece? Esse que começa alguns pontos, nós temos todas as gerações dentro da igreja, e essa é uma luta muito grande que a gente tem, e que a gente tem que trabalhar, essa questão, principalmente aqui na igreja, a questão de hierarquia. A hierarquia é algo muito forte dentro da igreja, você tem essa hierarquia, você tem o pastor, você tem a liderança da igreja, você tem presbítero e diácono. E eu já falei aqui para vocês em alguns estudos, se eu como pastor chegar e falar assim, meu irmão, você está errado, você não pode fazer isso. O que a gente tem às vezes? Ô pastor, legal, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E você ter uma ideia, a gente está tratando algumas questões no conselho de conversar com algumas pessoas da igreja sobre certos comportamentos, a esposa de um presbítero chegou para uma moça para falar sobre o comportamento dela. Falou em amor, falou com carinho, falou numa boa, ela falou assim, olha, o que a pessoa respondeu? Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Foi essa a resposta que a esposa do presbítero teve. Ou seja, e meio assim, tipo, quem é você para falar qualquer coisa de mim? Então, você começa a perceber que o que fala Efésios 5, 21, sujeitar-vos uns aos outros, o pessoal não quer saber disso. A vida é minha, você tem o individualismo, a vida é minha. E você tem o individualismo, bom, eu escolhi essa igreja, porque ela oferece os serviços que me agradam, mas se essa empresa igreja não continuar me agradando, eu vou para outra empresa. que ofereça um melhor serviço. Então, você tem esses conflitos de que a gente, e isso tem os dois lados. A igreja pode se colocar como uma empresa. Por quê? Eu quero me vender. O que agrada o pessoal? O que? Eu sou pastor, para ter sucesso na igreja, significa igreja cheia, eu já estou comprando um conceito do mundo, eu tenho que ser um sucesso. Eu sou um pastor da geração X, que eu já tenho os meus pressupostos, e eu acho que eu tenho que ser um sucesso na sociedade, não um sucesso diante de Deus. Eu tenho que ser um sucesso na sociedade. E sucesso no meu meio é o seguinte, eu sou pastor, eu tenho que ter bastante gente na igreja. Aí, eu vou para o mercado e falo, quais são as fórmulas para ter sucesso na igreja? É o seguinte, você faz aquele louvorzão legal, que o pessoal gosta de louvor, de pular, de levantar a mão, que aquele negócio de ficar cantando o hino é coisa muito chata, e a gente não tem paciência, os hinos são meio lerdinhos. Então, é isso que atrai o pessoal. Então, eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquela pregação que motiva, que emotiva, que o pessoal sente, porque eu compro o culto como uma experiência, e se eu sentir que Deus me tocou no culto, ah, domingo que vem eu estou aqui. Porque aquele culto de Deus está, ah, eu fui instruído, eu fui edificado na palavra, Deus confrontou a minha vida e eu preciso de mudança, isso daí não atrai muito. Então, esse é o perigo que a gente tem, e a gente tem que olhar para isso, se a igreja está se vendendo nesse sentido, e você tem esse outro lado, as pessoas vindo, porque assim, eu quero ver se essa igreja atende as minhas expectativas. E você já vem com esse pressuposto, você já está preparado, tipo assim, eu não faço parte dessa comunidade, eu vim aqui para consumir o que essa comunidade pode me oferecer. Ao invés de, eu vou me submeter, eu vou me fazer parte, porque ser igreja é ser parte de um corpo, e eu vou viver esse corpo, eu vou participar das programações, eu vou viver integralmente essa igreja. Nós temos que questionar tudo isso, esses conflitos de gerações, que a gente tem que viver. A questão da multitarefa, lidar com várias atividades ao mesmo tempo, virou quase uma regra dentro do mundo corporativo. A ideia de ser multitarefa também exige disciplina e foco para cumprir as tarefas com seus detalhes. Isso é um outro problema que a gente está vivendo. Eu me incluo muito afundado nessa multitarefas, eu já sou um pastor meio período, eu presto serviços para duas empresas, eu sou contratado, eu tenho que emitir nota fiscal para uma igreja em Campinas, eu sou contratado, eu emito nota fiscal para uma empresa em Campinas, outra empresa em Campinas, e eu sou pastor meio período, aí fica aquele negócio, aquela correria, eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e depois você percebe que está todo mundo fazendo a mesma coisa. São poucos, às vezes, que eu trabalho em tempo integral numa empresa, faço isso, não faço mais nada. Pelo contrário, você trabalha na sua empresa, você faz atividades físicas, você participa de grupos, você participa de associação, você está no seu condomínio, você faz isso, você faz aquilo, as crianças ao mesmo tempo, escola, inglês, espanhol, alemão, judô, taekwondo, natação, está todo mundo sobrecarregado, todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente acaba ficando numa hipnose de estar sendo carregado na vida e não perceber que a vida está passando. Então, a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode pensar. Fugir do imediatismo, algumas recomendações aí. Apostar em atalhos para chegar ao topo mais rápido, é normal que se pule algumas etapas essenciais para o amadurecimento profissional, de novo, esse lado profissional, a mesma coisa a gente pode viver aqui na igreja. Curso rápido de discipulado, curso rápido de catecúminos, faça o catecúminos em apenas uma semana para passar daquele negócio e fazer um ano de curso. Então, você pode ter alguns imediatismos aí. Dar sentido ao trabalho, e isso é importantíssimo. Para os baby boomers, o trabalho é a razão da vida, a geração X é o meio para pagar as contas, é o trabalho e a satisfação do desejo de consumo. Eu trabalho para, eu quero consumir as coisas, isso aqui eu quero viver, eu quero pagar as minhas contas, aquilo lá é a razão da vida, é a questão de vocação, eu tenho uma vocação e eu curto esse trabalho, eu vivo esse trabalho. Como precisamos passar o maior tempo das nossas vidas dentro da empresa, o trabalho tem que significar um pouco a razão da nossa vida, um pouco a razão da nossa vida. Isso daí é até interessante, eu participei lá na Chácara Primavera dos cursos que a gente estava fazendo, um curso chamava O Discípulo e o Desafio e o Desafio da Vocação no Mundo. Eu já até mencionei aqui, nós entrevistamos oito profissionais, eles falando sobre o que é o seu trabalho e como você enxerga o seu trabalho, ele vem no... e a gente fala, é uma questão de vocação, principalmente para nós como reformados, Calvino e Lutero, eles trabalham muito isso, para o Calvino, igual ele fala, o sapateiro, ele foi vocacionado por Deus para ser sapateiro, o cara que faz uma cadeira, ele foi vocacionado por Deus para fazer uma cadeira, não é só o pastor que foi vocacionado, todo mundo é vocacionado para uma função, porque se você não tiver o cara que faz cadeira, imagine o quanto custaria para você próprio fazer a sua própria cadeira, cada uma das suas cadeiras, o que custaria para você, se você fosse fazer de madeira sequer, você ir lá, derrubar a árvore, cortar tudo, fazer cada peça da cadeira, conseguir prego ou fazer o prego, o quanto custaria para você, então é essa visão que eles colocam, Deus vocacionou pessoas na sociedade, a sociedade inteira é vocacionada para que o todo seja favorecido com todas essas vocações, essa visão reformada sobre o trabalho, então o trabalho é realmente uma vocação, Deus vocaciona a gente para os trabalhos em benefício do próximo, em benefício próprio para o sustento, em benefício à glória de Deus, então é essa visão de trabalho que a gente tem. Analisar mais, a geração Y e Z é multitarefa multifuncional, eles não param muito para raciocinar, analisar as variáveis, ao assumir uma postura mais analítica, as tarefas são feitas com mais consistência. Eu quero ir adiante aqui, a gente já viu bastante dessas gerações, eu quero ir para o ponto principal, enfim, o que se percebe no fim das contas é a interdependência entre as gerações, o momento é de acelerar a integração entre as pessoas das diversas gerações, comportamentos, cultura, comunicação, relacionamentos, foco e metas estão em movimento e exigem novos olhares, novas compreensões, tá bom. Agora, a gente vai ver isso a relação disso com relação à internet e às redes sociais, eu vou pular essas estatísticas, tem muita coisa aqui, mas eu gostaria que a gente focasse realmente no que é importante para a gente. Aqui nós temos aí a breve história da internet, eu acho que não cabe a gente ver essa questão, mas aí começam algumas coisas. Psiquiatria da USP, infantil recebe 60 solicitações de pedidos de ajuda por mês, crianças que não querem mais ir na escola, fobia social, agressividade e depressão. Porque a criança aprendeu a vida dela, tudo que ela precisa está numa telinha aqui. A diversão dela, a informação dela, o que ela consome. Sair disso daqui e ir para conversar pessoalmente com outra pessoa, ela não está acostumada com isso. e esse é o perigo que a gente tem vivido dessas novas gerações, sem integração social, sem entender o que é esse, porque expor a criança a uma escola, ela vai receber crítica, ela vai ter inimigos e vai ter amigos, ela vai ter aprovação e reprovação e ela não está acostumada com isso, ela está acostumada com uma tela que entrega para ela o que ela quer. Então você tem uma série de coisas, a criança não querer ir na escola e todas essas coisas acontecendo, casamentos perdidos, divórcios, 92% dos divórcios americanos foram via casos cibernéticos. Não que existe 92% nesse sentido, cometendo adultério via internet, mas o que acontece, a pessoa começa a desanimar do casamento porque ele viu na internet uma moça e ele começou a conversar com ela, ela é super simpática, não que houve as vias de fato de cometer um adultério, mas ele desanimou do casamento e decidiu sair do casamento porque ele viu que lá fora, porque ele viu nas redes sociais, tem um monte de gente legal e ele está perdendo um monte de coisa. Então você tem vários casos nesse sentido. O que eles têm mostrado, bom, 60% dos franceses foram via casos cibernéticos, é que o que acontece é o seguinte, até o que foi mostrado, a maior fonte de prova de infidelidade, o que as pessoas vêm com prova que eu quero o divórcio por causa disso, as pessoas só pegam um feed do Facebook, do Twitter, do marido, da esposa e falam, ele está sendo infiel para mim, o que ele está falando com a outra, o que ele está falando com o outro e eles pedem o divórcio em cima desses dados. É isso que tem acontecido demais. Dependência da internet é a nova doença psiquiátrica definida ou é uma doença secundária. Usuários apresentam, na verdade, outros problemas anteriores como ansiedade, depressão, neuroses, neuroses mistas, fobia social e a dependência da internet se instala em uma segunda categoria. Na verdade, esse que é o ponto. Talvez se eu pudesse resumir, não que a internet é o que provoca a doença, a psiquiátrica. A internet virou a fuga para todo mundo que já tem um problema e a internet acelera ou piora essa situação, porque daí a pessoa vira mais ainda uma ostra, se fecha mais ainda, que ela resume a vida dela nessa vida social, nessas telas somente e aí a coisa piora. Aquilo que ela tinha dificuldade de socialização, ela se atém somente à rede social e se fecha totalmente a socialização. A coisa piora ainda mais. Então, isso é o que a psiquiatria, a psicologia tem visto que está acontecendo os resultados do uso da internet e é claro, normalmente que vai acontecer o uso excessivo. sejam redes sociais, jogos, informativos, televisão, iPod ou qualquer outro eletrônico, muitas vezes temos esquecido das pessoas e utilizado praticamente todo o nosso tempo presos a essas coisas. Sempre achando que estamos conectados ao mundo por simplesmente estarmos com o smartphone em mãos, mesmo que sozinhos em algum ambiente. Gente, isso daqui é uma coisa, quantos de nós estamos, quantos de nós que tem smartphone, quantos de nós aqui usam as redes sociais? A gente tem que olhar e começar a olhar para essas informações e falar assim, olha o que está acontecendo com o mundo, nós temos que começar a olhar para a gente, será que eu em determinada porcentagem estou achando muito normal isso? Às vezes eu mesmo, eu e a Pris, a gente estava brincando, a gente estava num restaurante, não lembra onde a gente estava, e estava eu com o meu smartphone aqui e ela lá com o smartphone dela, daí a gente começou, ela falou assim, riu para mim, eu acho que se alguém está olhando para a gente deve estar falando assim, nossa, esse casal deve ser muito infeliz, eles nem se conversam, eles nem se relacionam, fica cada um olhando para o seu celular, eles nem sabem quem é a gente, e a gente conversou sobre isso, mas a gente pode passar essa ideia realmente, e tudo bem que eu e ela, a gente tem os smartphones, às vezes a gente está ali e a gente conversa, às vezes a gente fala, não, a gente está bem, a gente fica com o smartphone, mas a gente está bem, a gente se relaciona bem, a gente conversa, a gente está numa boa, diferente daqueles outros que só vivem no smartphone e são infelizes, mas o quanto, é isso que a gente tem que ver, será que a gente usa demais e está perdendo o tempo precioso que a gente poderia ou deveria estar mais junto, é essa que é a questão, a gente precisa ver se a gente, e às vezes já teve vezes dela, falou assim, então, é tão triste a gente casa e queria tanto ter o marido do lado, mas ele só fica com o celular na mão, e daí até, qual é a minha desculpa, mas eu estou no WhatsApp dos presbíteros online, a gente está trocando algumas mensagens sobre a igreja, o pastor Jonas acabou de falar, ontem a gente saiu, a gente estava na pizzaria, nós tivemos o culto em inglês ontem aqui, daí o Jonas falou, o Wagner, como é que foi o culto em línguas? foi assim que ele definiu o culto em inglês, eu estava compartilhando com o pessoal, mas o que? Aquela mania, tocou, deixa eu dar uma olhadinha, aí eu posto na minha desculpa, não, eu estou no WhatsApp dos presbíteros e pastores, não, espera um pouquinho, mas agora é hora de interação, hora social, então, a gente precisa realmente questionar isso, tenho questionado isso, o quanto eu posso, o quanto eu devo, eu lembro uma época, toda hora eu queria dar uma olhadinha no Facebook, eu estava, o Facebook estava lá na primeira tela do meu celular, aí eu falei, para, eu coloquei ele na última, na última tela, se eu quiser ir no Facebook, eu tenho que rolar uns três, né, tipo, por que eu tenho que ir para o Facebook? Eu não preciso ir para o Facebook, eu não preciso olhar para ele toda hora, eu não preciso fazer isso, eu comecei a me disciplinar a não fazer isso toda hora, né, e até o Felipe estava falando ontem, ele dando treinamento para o pessoal novo, né, como é que foi que você falou ontem? Eu estava dando treinamento, tinha quatro funcionários de aula na empresa, e você estava dando treinamento que o meu negócio estava fazendo aqui, o pessoal no celular, aí você acabou de entrar na empresa, você não estava prestando atenção no treinamento, você estava contratado, aí a gente conversou com o gerente, o gerente falou uma coisa, não estava falando da pessoa, e é treinamento, você estava no WhatsApp, no Facebook, e você imagina, tipo, talvez para nós de uma geração mais experiente, né, exato, primeiro dia de trabalho o cara está ali no celular, o que você de uma geração mais experiente, acho que eu vou falar de geração mais velha, faria, fala assim, que absurdo, o cara tem que ser demitido, não é verdade? Primeiro dia de trabalho o cara está ali com o celular, agora, essa geração, normal, o que que tem? Eu estou te ouvindo, eu sou multitarefas, eu estou te ouvindo e estou aqui, eu consigo dirigir, mandar mensagem, né, e por aí vai, são essas as questões que a gente tem que questionar, né, pois não, pois não, não, verdade, onde foi? Eu vi isso daí também, tem ali no Beethoven, eu acho, não, não é no Beethoven, eu não lembro onde foi, realmente, verdade, ah, no Maverick, no Maverick tem isso daí, eu fui uma vez no Maverick, lá tem esse aviso, né, Efésios 5, 15, 20, vida em comunidade, essa daqui é uma versão atualizada do texto, se alguém quiser acompanhar ontem, nós lemos esse texto no culto em inglês, tem um cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, não viver como insensato, mas como sábios, desse mundo, e tem tanta gente que está vivendo como insensato, não tem noção, aproveitar ao máximo as oportunidades, a pessoa não está nem aí, está levando a vida, não aproveita as oportunidades, das vantagens e desvantagens que o mundo tecnológico dá, e procurar compreender qual é a vontade de Deus em tudo isso, eu acho que esses que são os pontos principais, e isso que entra um assunto muito interessante, vou falar de psicologia aqui, o conceito de felicidade, feliz, quando a realidade da vida da pessoa está melhor do que ela esperava, esse é o conceito de felicidade, você tinha uma expectativa, só que você está melhor do que você esperava, e o infeliz é quando a realidade da vida acaba sendo pior do que as suas expectativas, do que os seus desejos, isso é o que a psicologia vê como felicidade, a pessoa se sente feliz quando ela vê, eu estou melhor do que eu pensei que ia estar, em várias áreas da vida, então você tem esses três pontos, felicidade, realidade, expectativa, alguém pode falar que hora são, por favor? 11h30, porque tem tanta coisa aqui, que eu quero ver o que vai dar tempo da gente passar, e eu quero focar nisso, aí ele vem fazer essa comparação, por exemplo, os baby boomers, expectativa dele sobre carreira, é, eu vou gastar um tempo ralando, trabalhando, eu vou gastar um tempo, para conseguir chegar lá onde eu quero, tá, e esse que é um ponto que eles viram com os baby boomers, que na verdade aconteceu isso, eles tinham essa expectativa de ralar muito para chegar aqui, só que eles ralaram muito, mas chegaram acima do que eles esperavam, isso foi o que eles constataram, os baby boomers, aquela geração primeira lá, que hoje é o seu avô, ele chegou hoje, que está aposentado e tudo, muito melhor do que ele imaginava que ele ia chegar, quantas histórias a gente tem, ah, eu morava no sítio, tinha que buscar água na, né, no poço e tudo, hoje, ele está com o carro dele, duas, três casas, ou um terreno e tudo, você ia falar alguma coisa, Conceição? É, exato. 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 E é isso que está, aquela geração, eles ralaram muito, e chegaram, até chegaram, acima do que eles imaginaram, isso criou um otimismo muito grande deles, só que essa visão deles, eles vão passar para os filhos, que eles vão talvez assimilar essa visão de que você pode chegar mais alto, só que como a Conceição falou, hoje a coisa não é mais assim, e aí vai gerar a frustração para essa nova geração, porque as coisas não são iguais, é, então, tendo uma vida mais suave e positiva, aqui, tipo assim, os vários aspectos que permitiram que a geração Baby Boomer, conseguisse chegar, acima do que eles esperavam, né, só que aí eles vão passar isso para a geração seguinte, eu só vou correr aqui, tá, aí essa expectativa da carreira, do, da nova geração, né, você está tendo que acabar avalado ali, né, o que que eu, eu vou ralar um pouquinho só, e vou chegar lá, eu vou chegar no topo, porque meu pai me passou uma visão otimista, meu pai falou assim, se você trabalhar, você vai chegar lá, tá, é só fazer isso, você chega lá, aí eles compraram essa visão, é só eu, eu não vou mais ralar igual o meu pai fez tudo isso, para chegar aqui, eu vou trabalhar um pouquinho, meu pai já me deu a fórmula, aí, eu estarei num mundo de fantasias, só que o mundo mudou, e aí, essas novas gerações começam a se frustrar, de novo, o conceito de felicidade, que foi colocado lá, a geração baby boomer, eles tiveram um resultado acima da expectativa, então, o que acontece, eles tiveram essa sensação de felicidade, aí a nova geração, elas vêm com uma expectativa muito alta, e eles começam a se frustrar, aí eles começam a perceber, que, eles estão abaixo da expectativa, aí vem a infelicidade, o conjunto de tudo isso, que vai causar depressão, e todas essas coisas. Paul Harvey, um professor da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, um expert em, G, Y, P, S, Y, eu não sei o que que é isso, eu sei que G, Y é a generation, tá, e tudo mais, mas eu não sei do que se trata aqui, perguntem para o Wagner Freud, depois foi quem fez isso, tá, fez uma pesquisa, onde conclui que a geração Y tem, expectativas fora da realidade, e uma grande resistência em aceitar críticas negativas, e uma visão inflada sobre si mesmo, ele diz que, uma grande fonte de frustrações de pessoas, com forte senso de grandeza, são as expectativas não alcançadas, tá, elas geralmente se sentem merecedoras, de respeito e recompensa, que não estão de acordo com seus níveis de habilidade e esforço, e talvez não obtenham o nível de respeito e recompensa que estão esperando, esse é o grande problema dessa nova geração, do Y e do Z, o Z, o Z ainda está crescendo, ainda vai chegar no mercado de trabalho, mas essa geração Y que já chegou, ele tem aquela expectativa, está tudo certo, eu vou ter um padrão de vida sim, e eles começam a se frustrar, primeiro, eles entram na empresa, eles achavam que eles iam rapidinho, eles começam a ralar, e falam assim, pô, está demorando a minha promoção, eu já estou há seis meses aqui, ainda não fui promovido, tá, e aí, eles começam a se frustrar, e começam a falar assim, ah, ganhar só cinco mil não dá, com cinco mil não dá para eu comprar, eu quero comprar um carro novo, eu queria ir para os Estados Unidos, não está dando, eu vou procurar outro emprego, eu ia ser feliz, igual um cara, eu ia ser feliz, se eu ganhasse quarenta mil reais por mês, tá bom, o cara ganha seis mil por mês, só que ele só vai ser feliz, quando ganhar quarenta, vai demorar, um pouquinho, talvez uns cento e cinquenta anos, aí que está, expectativa, frustração, desapontamento, a realidade é outra, tá, e a gente vai trazer isso para as redes sociais, as coisas só pioram, os jovens estão sendo atormentados, essa angústia, ela piora ainda com as redes sociais, porque o que acontece nas redes sociais, ela viu nas redes sociais, que o colega fala assim, eu fui promovido, e tira uma foto lá, dá um sorriso, né, e aí a Ana falou assim, só eu não sou promovido, só que o amigo na rede social, ele falou que ele foi promovido, é que ele ganhou um pouco mais de trabalho, o salário dele não aumentou, é que você tem aquele jeito, se você ligar, eu vou te promover, né, aquele que fala, eu vou te promover, ele acha que vai receber um aumento, né, vai receber um aumento de trabalho só, né, só que na rede social, eu tenho que mostrar para os meus amigos, que está tudo bem comigo, eu tiro uma foto lá, eu fui promovido, aí o outro lá, ele não vai falar isso para ninguém, mas ele está frustrado, ele vê o Facebook dos outros, fala assim, só eu estou sofrendo, só eu estou ralando, tadinho de mim, só que eu não quero expor a minha cara para todo mundo, e falar isso, imagina, onde você já viu, me mostra alguém, você já viu alguém tirando um selfie, falando assim, o dia de hoje foi um saco, ou, minha carreira está indo para o buraco, você já viu alguém fazer isso, se viu, me conta, porque eu quero, entendeu, todo mundo está sorrindo, está tudo muito legal, é claro, eu quero tirar fotos, eu quero lembrar de momentos legais, não está errado, o fato de eu querer registrar os momentos felizes, não é essa a questão, o problema é quando eu quero só maquiar isso, só colocar isso e maquiar, esse que é um outro problema, a gente fica inflando as informações, inflando o que acontece, deixa eu até ver se vai passar aqui, as redes sociais criam um mundo onde tudo que as outras pessoas estão fazendo é público e visível a todos, a maioria das pessoas expõe uma versão maquiada e melhorada de si mesmo, de suas realidades, o que eu acabei de falar, as pessoas que expõem mais suas carreiras ou relacionamentos são as pessoas que estão indo melhor, enquanto as pessoas que estão tendo dificuldades tendem a não expor sua situação, e é por isso que vira natural, a pessoa se deu bem, ela está feliz e ela quer compartilhar com os outros, nada errado, desde que ela não venha inflar a informação, e aí o outro vai falar assim, poxa, está todo mundo indo tão bem, por que eu não vou para frente? O que está acontecendo comigo? eu tenho alguma coisa errada, e começa a frustração, a decepção com a vida, a decepção com a carreira, o cara está na igreja e fala assim, Deus abençoa todo mundo, menos eu, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, então você tem tudo isso borbulhando o que acontece às vezes com relação a tudo isso, então é pior, é por isso que os jovens estão infelizes, ou pelo menos se sentindo um pouco frustrados e insatisfeitos, na verdade, seu início de carreira provavelmente está indo muito bem, mas mesmo assim eles se sentem desapontados, aquela questão, porque a expectativa dele era muito mais alta do que a realidade, e ele fica frustrado, então é essa questão que a gente tem enfrentado, e a gente tem que pensar nesse sentido, com relação a nós e aos jovens na igreja, às vezes a pessoa está aqui decepcionada, desafontada, perguntando, Deus, por que o Senhor não me abençoa? E é porque você não está contando as bênçãos, conta as bênçãos, diz-as de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez, não percebe tudo o que você tem, tudo o que Deus tem feito, só que a pessoa está com uma média, não, Deus não me dá um salário de 40 mil reais, Ele não me ama, aí realmente a coisa não vai, devemos utilizar as redes sociais, não com insensatez, mas com sabedoria, está vendo? Os três pontos de Efésios 5.20 que foram assim, não andar em insensatez, remindo o tempo, aproveitar as oportunidades e compreender qual é a vontade de Deus, compartilhar frases que vão contra os princípios cristãos, versos de músicas inconvenientes, indiretas para terceiros, fotos vulgares, então pessoal, usem insensatez nas redes sociais, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu abrir o meu coração para vocês, contar uma insensatez que eu acho grande, que eu vejo nas redes sociais, eu não tive coragem de escrever, coragem não, coragem em tempo, de escrever ainda, um monte de gente, de cristãos compartilhando vídeos e dando risada daquele Porta dos Fundos, você curte Porta dos Fundos? Eu acho que você não deveria curtir Porta dos Fundos, opinião pessoal, nossa, mas tem uns vídeos muito engraçados, você tem uma ideia, o Dudu Vieira, esqueci, eu tenho o sobrenome de um dos caras que fazem lá, é um dos criadores, esse cara ele é um ateu, ateu, tudo bem, não tem nenhum problema, só que ele insiste em criticar a religião, ele insiste, e ele faz vários vídeos, até saiu um recentemente, eu achei engraçado, porque foi um missionário que compartilhou isso, o que é isso daí, daí quando eu comecei a ver que era a Porta, só no final eles mostram a logomarca, parece, que é a Porta dos Fundos, mas eu conheço esse cara, porque esse cara que faz, ele é um, ele tem um, uma vez por semana ele escreve na Folha de São Paulo, ou no UOL, não sei, e esse cara, eles fizeram um vídeo tipo assim, é a padaria que os caras vêm para fiscalizar, não sei quem viu, e o cara falou, não, isso aqui não é uma padaria, isso aqui é uma igreja, para ele não pagar imposto, você não está pagando imposto, não, isso aqui é uma igreja, eu falei, querido, aí o cara tira sarro, a moça quer um frango, daí antes de dar o frango ele ora pelo frango, ele está abençoado, mas você está cobrando, não estou cobrando, é uma oferta de amor que a pessoa dá, não, 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 não vai dar tempo, é terrível, então o que acontece, puxa, que engraçado, está tirando o sarro, tá, esse cara faz esse vídeo, porque ele faz artigos ridicularizando, falando que as igrejas tinham que pagar impostos, isso, aquilo, tudo, a gente pode questionar, se a igreja, não, a igreja devia pagar imposto realmente, ela é isenta de imposto, deve pagar, tudo bem, mas esse cara faz vídeos para ridicularizar, num vídeo, tipo assim, era compartilhamento de um vídeo, num curso, teológico, assim, distorções da Bíblia, o cara colocou um vídeo desse, porta dos fundos, sobre Moisés escrevendo os dez mandamentos, os caras estão escarnecendo dos dez mandamentos, e o pessoal, está compartilhando, olha que engraçado, fazendo humor com a Bíblia, eles estão fazendo uma crítica pesada, porque esses caras, eles acham ridículo quem acredita na Bíblia, e você está compartilhando os vídeos, que eles têm mais de cinquenta milhões de visualizações, tá, os caras ganham muito dinheiro com isso, você está dando dinheiro para eles, você está incentivando eles a continuar, tá, então eu acho que sim, não, eu não vou compartilhar isso, eu nem vou assistir, isso não é ridículo, eu sei que é uma pessoa, que está querendo destruir a minha fé, ele tem o direito de fazer isso, estamos num país livre, não estou falando que a gente tem que, é, meter o pau no cara, falar mal, isso aqui, bom, ele tem o direito dele, mas eu não preciso consumir isso, essa que é a questão, você sabe, o pessoal vai compartilhar, olha que engraçado, olha que legal, tal, né, devemos aproveitar ao máximo as oportunidades nas redes sociais, falar de Jesus para as pessoas, postar frases, versículos edificantes, compartilhar pregações, né, você tem várias opções, tem vários irmãos aqui da igreja, todo dia compartilha um versículo bíblico, compartilha um provérbio, compartilha alguma coisa, é muito legal, às vezes você está ali no Facebook, você vê uma palavra, segura a palavra, então, de novo é aquele negócio, a pessoa, ela maqueia aquilo, tipo, eu vou dar uma de super crente, e você tem aquele problema, né, de compartilhar, se você é de Jesus, dá um curtir, daí, né, não vamos falar, por favor, né, vamos para umas coisas mais importantes, mas realmente compartilhar, às vezes, por exemplo, uma coisa que às vezes eu gosto de fazer, eu vejo uma matéria, às vezes eu vejo muito o site da UOL, eu gostei, eu gosto de compartilhar, às vezes, a matéria, numa visão, eu como cristão, como é que eu leio essa matéria, né, até recentemente coloquei uma do Dawkins, que ele estava falando de aborto, falou assim, ele acha imoral, se você tem a oportunidade de abortar uma criança que está com síndrome de Down, então ele acha que tinha que abortar, né, até um colega meu que é ateu, ele não gostou muito da forma como eu respondi, a gente, eu troquei algumas mensagens, agora a gente está trocando e-mails, né, ele quer discutir mais sobre o assunto, mas na boa, ele é ateu, ele quis, tipo assim, eu falo, não estou defendendo o Dawkins, mas eu quero discutir alguns pontos que ele está colocando aqui, ele está discutindo, mas porque eu coloquei uma visão, a minha visão, como cristão, o que ele falou, né, procurar compreender qual a vontade de Deus, precisamos orar e perguntar para Deus, qual é a vontade dele a respeito da nossa utilização da internet, você já fez isso, né, verso 18, o Espírito nos manda não se embriagar com vinho, no qual é a libertinagem de solução, descontrole, mas devemos nos encher do Espírito Santo, então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes veja gente, a internet é um perigo, pode te levar a cobiça, se você não é uma pessoa firmada, controlada, né, pode te levar a cobiça, gente, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, tipo assim, mais de 30% dos pastores, acessam regularmente pornografia, tá, então você começa a ter uma noção de como isso está fundado, os jovens, às vezes na igreja estão acostumados, não, é normal, eu não estou pecando, eu só vejo algumas fotos na internet, me masturbo, mas nada demais, então, você vê o perigo como as coisas estão, né, a Bíblia trabalha com princípios e não meramente com regras, tá, ali em Efésios, Paulo está trabalhando na vida em comunidade, eletrando sobre a embriaguez do vinho, quebra a unidade entre os irmãos, as redes sociais muitas vezes têm quebrado nossa unidade, quando usamos de forma insensata, já tivemos problemas de gente falando besteira na igreja, falando besteira nas redes sociais, com fofoca, com coisa, atacando pessoas, criticando liderança, sem saber o que está acontecendo, a pessoa teve uma impressão de um caso, impressão de um fato, ao invés de vir até a pessoa e conversar, foi lá, colocou indireta nas redes sociais, insensatez, insensatez, é o que mais tem, infelizmente, e Paulo continua, né, é fácil, exatamente, e sabe o que é fácil, ter o que aconteceu e já vi em um caso ou outro, não, eu não estava falando de você, exatamente, e por que nós temos essas consequências? Ah, foi o que aconteceu, o caso que eu te contei, da esposa de presbítero que foi conversar com uma irmãzinha, no dia seguinte, foi bloqueada do Facebook, né, então, é isso que a gente tem que ver, e por que a gente está colhendo esses frutos? Porque a gente está numa geração individualista, que não sabe se relacionar e, ouvir crítica e criticar, mas tipo assim, eu estou te criticando, ou estou falando para você, eu não quero te destruir, eu quero o seu bem, eu estou falando isso para você, para que você, eu quero te ajudar, não está nem aí, eu não dou valor para você, entendeu? agora, ou para a pessoa, ou para o produto, seja o que for, então, o que acontece, por que nós estamos num mundo individualista, e a gente está se engessando socialmente, eu tenho dificuldade de ouvir críticas, porque o que eu sei, eu vi, o que eu estou acostumado a receber curtidas, e muito legal, Exatamente, sim, você tem que saber fazer isso daí, a dica, por volta das nove da noite, dez da noite, é o horário que você vai receber mais curtidas, para você ser mais feliz, coloque suas fotos, por volta das nove da noite, bastante gente vai curtir, e também, de uma lá para umas oito horas, que todo mundo acessa o Facebook primeiro, na hora que chega no trabalho, só se o patrão não sabe disso, então, é um horário de pico também no Brasil, diferente, cada país tem o seu comportamento, então, se você quiser ser mais feliz, faça um estudo, veja qual o horário que você recebe mais curtida, que aí você fica assim, então, é esse o ponto, a gente tem que perceber isso, mas, engessado socialmente, a gente tem essa dificuldade de se socializar, de ouvir críticas, de resolver conflitos, não, eu não quero resolver conflitos, eu quero sair de perto, da pessoa, agora, você imagina, esse que é o ponto, já apertaram a campainha aí, a gente vai ter que parar aqui, você imagina, que a igreja, é exatamente o oposto, de tudo isso, a proposta da igreja, o que Jesus Cristo criou, é assim, vocês são um corpo, vocês tem que viver junto, grudado, vocês tem que andar junto, vocês tem que se relacionar, nós temos, até o que acontece, eu posso ter uma igreja virtual, que a gente tem muito hoje, tipo, eu não vou na igreja, porque na igreja tem um monte de pecador, um monte de gente chata, um monte de gente fofoqueira, mas eu sou bem crente, porque eu fico lá em casa, eu assisto culto, eu assisto culto, eu faço minha oração, eu leio a Bíblia, eu sou melhor do que aquele bando de falso, que está naquela igreja, certo, e eu estou aqui na minha igrejinha, eu e Deus, né, às vezes, mais tempo só eu, porque Deus também às vezes, enche o saco, né, então, mas às vezes eu chamo, Deus vem aqui, agora está na hora do Senhor vir, vem aqui me abençoa, né, fala aquilo que eu quero ouvir, o Senhor já falou, está ótimo, agora eu vou viver a minha vidinha, então nós temos esse risco, por outro lado, daí, você tem alguns que falam assim, está vendo, esse negócio de internet é do diabo, esse negócio de redes sociais é do diabo, é terrível, e tudo, não, não é assim, eu posso ter, as redes sociais, a internet, que vai ser um benefício, principalmente, por exemplo, um monte de gente que veio ontem no culto inglês, só ficou sabendo pelas redes sociais, foi a nossa maior divulgação, eu posso trazer gente para a igreja com as redes sociais, se eu usar com sabedoria, não ser insensato, eu posso ter estudos, como por exemplo, essa semana, um irmão, ele é pastor no interior da Bahia, ele dá aula em dois seminários, ele mandou uma mensagem para a minha semana, pedindo autorização, para usar os vídeos sobre uma história do pensamento cristão, pediu para mim os slides, para ele passar no seminário dele lá, então, eu posso usar a vantagem da tecnologia, para usar, ajudar outras pessoas, eu faço parte, lá na Chácara Primavera, eu sou coordenador pedagógico de um curso semipresencial, as aulas são presenciais, mas para ser aluno, o aluno tem que ter um mentor, que normalmente é o pastor dele, que no mínimo, uma vez por mês, vai se sentar presencialmente com o aluno, eles vão conversar, vão ter um relacionamento, isso é uma filosofia da Chácara Primavera, da parte de missiologia e espiritualidade, você tem que ter encontros presenciais, então, eu uso o que a tecnologia pode me oferecer, mas eu não abro mão do relacionamento, a gente tem que ter relacionamento, se o mentor não clicar lá, eu tive um encontro pessoal com o meu mentoreado, o aluno não fizer a mesma coisa, o aluno não vai para o próximo módulo, então, a gente coloca isso para que haja realmente, você tem que ter interação, e a igreja não cria novos alunos, a igreja tem que criar discípulos, e discípulos só se cria com relacionamento, você queria falar, o que eu ajudo? Eu falei que desde uma aula, uma matéria, uma matéria de coisas, especificamente sobre redes sociais, e eu vi vários filólogos, que antes já teve um, a melhor ferramenta que hoje se enquadra com as redes sociais, e tem duas coisas, que é o mais, por que elas são tão fortes, por que elas são precisáveis das pessoas, primeiro que a rede social é uma porta aberta, para você conseguir acessar qualquer pessoa, você conhecê-la, você consegue ver, o que quer que ela está fazendo, qual que é a dela, quem ela foi e quem ela é hoje, tipo, isso vai ficar muito simples, você sempre tem que pegar a porta do câmera abrindo, e ver o que ela está fazendo, e aí, e a outra coisa, é você conseguir também, se mostrar, para as pessoas, de um jeito que você quer, de uma forma controlada, aí você monta quem, eu vou... Exatamente. Exatamente. Exato. Por que? Porque eu estou no controle, as relações sociais, para você se relacionar, relacionamento é uma coisa, que você está fora do controle, porque quem está no controle, das relações é você, e o resto que está nessas relações, a rede social, é a forma, de você controlar, os relacionamentos, eu consigo primeiro, ver quem, com quem eu vou me relacionar, eu consigo ver um perfil da pessoa, começo a perceber os posts dela, quem é essa pessoa, e aí sim, com essa eu me aproximo, com essa eu me aproximo, e eu estou aqui, e eu vou, como ele falou, eu vou me apresentar aquilo, como as pessoas querem que eu veja. Eu lembro muito tempo atrás, quando o Oswaldinho trabalhava aqui, ele falou, não sei quem já ouviu falar da janela, de Yohari, ou Johari, é um conceito, da psicologia, que eles mostram assim, a janela tem, é um quadrado, com quatro quadrantes, né, e ele vai falar, quem você realmente é, esse é um quadrado, quem, você é, mas, as partes que, o lado de você, que, ninguém sabe, só você, o outro ponto é, quem você é, que você não percebe, todo mundo vê, mas, menos você, e o outro é, quem você e os outros, percebem de você mesmo, né, então, você, a sua percepção própria, as coisas que só você sabe de você, e ninguém sabe, as coisas que só os outros, sabem de você, e você não sabe, e, o que você e os outros, sabem de você mesmo, né, eles falam que é dessa forma, que é cada um, às vezes, você acha, a forma como eu falo, por exemplo, a forma como eu me comunico com vocês, a forma como eu me visto, a forma como eu me relaciono, eu tenho, eu acho, que vocês me percebem de um jeito, tem coisas que vocês percebem em mim, que eu não tenho noção que vocês percebem, vocês pegam, o Nelson, e ele sempre age dessa forma, eu não tenho a menor noção, nós todos somos assim, e tem coisas, minhas, que eu sei muito bem, que eu nunca deixo vocês saberem, e é, é isso que eles falam, que todo ser humano age dessa maneira, as redes sociais fazem assim, aquilo que as pessoas sabem de mim, eu vou filtrar, sim, não, sem dúvida, sem dúvida, é que, o que acontece, é aqueles que vão estar mais próximos de você, vão começar percebendo coisas a mais, exatamente, então, as redes sociais me dão controle nisso, eu quero que as pessoas percebam, aquilo que eu quero que elas percebam, eu quero controlar a minha imagem, é que esse tipo de treinamento, ele pode ser super negativo, pode interessar coisas, pode causar coisas, mas pode ser positivo, entendeu, a rede, o fato da rede social, seja um presente, todo mundo está em todo o lugar, ao mesmo tempo, eu estou com um amigo meu de fora, sim, e é esse que é o ponto, as redes sociais, ou toda a tecnologia, ela tem esses pontos positivos e negativos, e é exatamente, é verdade, e que está, isso, e talvez a gente poderia dizer assim, as ferramentas, elas são boas, e são positivas, o problema é a forma como a gente usa elas, esse que é o problema, Exatamente, 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 e é assim com todo tipo de tecnologia, ou todo tipo de recurso, então, para a gente finalizar, é isso que a gente deve pensar, a questão, da nossa vida nas redes sociais, não pensar, vamos pensar em redes sociais, a gente tem que pensar, como nós nos relacionamos socialmente, nós aqui na igreja, nós temos uma vantagem por estar na igreja, que já implica, tipo, quer você querer, quer não, se você está em uma igreja, você está em um ajuntamento de gente ali, no templo, por mais ostra que você seja, a hora que você está saindo, aquele diácono ou presbítero chato, vai te cumprimentar, você vai ter que se relacionar, né, eu estou falando presbítero ou diácono chato, o cara que é antissocial, que acha, pô, a pessoa fica me cumprimentando, eu queria ir embora quietinho, sem ninguém me ver, né, quer queira que não, ela é confrontada com a socialização, a gente tem isso, você imagina a gente, que vive o dia inteiro trancado, sem se relacionar, às vezes tem um amigo, que vê uma vez por semana, ou uma vez por mês, né, então você tem esses extremos. É aquele filme, o monitorador tem, é esse muito fruto, é que ela não roubou, parece isso para você, sair na rua só? Ah, um avatar seu. É um filme parecido com o... Como é? Eu não roubou. Não, não é esse, não, não é, é um... É um filme parecido com ele, só que ele está, 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 aí no final, continuamente, se esvindam, corta, e você começa a sair na rua, de pijama, porque ninguém vai sair na rua, porque ele vai estar, Exatamente, que são filmes, eu vou fazer essa crítica, dessa, o que a gente está virando, eu acho que é isso que a gente tem que questionar, para onde nós estamos indo com tudo isso, tá, eu quero ver se um dia, quem tem Netflix vai achar, ou você pode procurar um documentário muito interessante, que chama Crossroad, só chama Crossroad, é um documentário falando o que nós seres humanos estamos virando, é muito interessante, eu achei no Netflix, eu não sei se tem disponível no YouTube, não sei onde tem, mas é muito legal, quem puder ver, só chama Crossroad, é um documentário, quem puder assista, você vai ver uma série de questionamentos sobre, tudo isso, o que a sociedade mundial está virando, muito interessante. No fundo, você faz, se a gente acusar a tecnologia, mas não é, a tecnologia era boa, ela traz, no primeiro início, a questão de saber usar, tudo a sensatez, a gente pega a geração do Baby Boomers, que vem em pós-guerra, vem toda uma nova filosofia, e começa a se dar bem, aí começam a aparecer as tecnologias, mas é tudo isso, que vem em um índio, vai levando o homem, pela sensatez, a diminuir relacionamento, a olhar para outras coisas, a geração de mais que a divorça, são as do Baby Boomers, depois da geração, é, geração X, se não me engano, isso vem, se a gente vem acarretando, agora vai chegando no nosso estilo, dessa maneira como está hoje, o negócio é deturpado, a depressão, é suicídio, essa maluqueza, que é tudo para ontem, então, é uma consequência, mas não, é insensatez, o próprio homem, exato, é, a falta de conhecimento, é o que a gente não disse, é, o que a gente não conhece, é o mal que a gente vê, mas é, com tudo isso, a própria sociedade, começa a se movimentar, também, a olhar com mais cuidado, poxa, você já tem que ficar conectado, todo o tempo, né, você já tem movimentos nesse sentido, a gente fala, não, a tecnologia é boa, mas espera um pouquinho, a gente tem que tirar um pouco o pé do acelerador, saber dosar isso, você tem uma ideia, por exemplo, o Bill Gates, ele, os filhos dele, só podiam ficar no computador, por uma hora e meia, por dia, não podia ter mais de uma hora e meia, tá, é, esse é o Bill Gates, você vê, o David Beckham, e a esposa dele, o filho tem uma herança de mais de 300 milhões de dólares, com 15 anos de idade, ele está trabalhando em uma cafeteria de Londres, porque os pais querem que ele aprenda o valor do dinheiro, e ele, a única coisa que ele vai ter para viver, é o que ele tirar da cafeteria, o que ele tirar como funcionário de uma cafeteria, cafeteria não é dele não, tá, é, educação de filhos, o que você saber no meio de toda essa bagunça, o que você vai fazer com seus filhos, eu acho que isso é uma questão grande, de repente, até o pessoal ali da classe de casais, eu fico imaginando, vocês pais com os filhos novos, adolescentes, tentando me colocar no lugar de vocês, imagino o desafio que vocês enfrentam, com relação aos filhos, nessa sociedade, então, a gente precisa saber, é, dosar tudo isso, e ligando o que o Sandro falou, esse ponto assim, a tecnologia, ela não é má, a tecnologia, ela é boa, eu acho que o problema que acontece é o seguinte, a tecnologia, ela potencializa o pecado humano, ela me dá um poder de fazer um estrago muito maior com a minha pecaminosidade, até aquela questão que saiu recentemente daquele, daquela rede social secret, né, que você pode ser totalmente anônimo, uma rede social em que todo mundo é anônimo, o que acontece, aí tinha gente falando assim, eu tenho vontade de matar o meu vizinho, a gente falando as coisas mais ridículas, tipo assim, eu gosto de soltar pum quando eu estou sendo do elevador, tá, as coisas mais estúpidas, as pessoas falando, mas tipo assim, escreva o que você quiser, que ninguém nunca vai saber quem você é, aí começou a gente, eu sou racista sim, eu acho que negro tem que morrer, as outras pessoas assim, eu odeio branco também, e aí começa um monte de coisa, os caras, porque como eu estou num lugar em que eu posso falar o que eu quiser, começou a ser um monte de atrocidade, só que começou a gente também a falar mal de outro se está nome, agora, exatamente, aqui no Brasil, o Ministério Público está tentando barrar esse, 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 essa, esse app, aqui no Brasil, tá, já teve, formalmente, um rapaz foi difamado na empresa, através disso daí, ele entrou na justiça, o Ministério Público entrou com ele, eles estão tentando barrar o aplicativo, infelizmente, tem um outro lado, visão pessoal minha, às vezes, é, o pessoal cria lá fora uma ferramenta dessa, quando chega aqui, o pessoal piora, o jeito que usa, por causa da nossa cultura, da nossa distorção social, tá, a nossa distorção, a gente está mais distorcido socialmente, mais distorcido, em relação à imagem de Deus, mais distorcido do que outras culturas, eu diria assim, e a gente piora as coisas, daí, rapidamente, já está, o que em outros países, tem problema, e o pessoal está questionando, aqui no Brasil, já está virando processo, então, é essa questão. É, exatamente, vamos ficar em pé, vamos encerrar, eu não sei, quantas dezenas de slides, ficaram para trás, mas, a gente tem que conversar, não adianta só passar slide, eu acho que, vale mais a pena, a gente, a gente pode continuar, semana que vem, até foi sugerido, como eram muitos slides, eu perguntei ontem para o Wagner, Wagner, tem 52 slides, eu, é difícil, aí, falou assim, a gente falou, que se for necessário, a gente pode estender, para mais uma aula, eu vou estudar isso, porque é um assunto polêmico, tem várias coisas, eu vou considerar, a gente continuar falando, sobre o assunto, semana que vem, tá bom, então, já estejam preparados, para isso.